Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, dessa vez aqui estamos no quinto episódio da série Que vocês gostam tanto, o desafio dos 100 bebês É pessoal, como vocês me ajudaram tanto, eu consegui arrumar algumas coisinhas Arrumei sim, vocês lembram que tinha aquele item lá, Crystal Ball Que eu precisava escolher meu sexo e tudo mais Então, eu consegui recuperar ele, já escolhi, né? Coloquei lá um amizinho, que eu gosto de mulher E é isso, eu já bolei aqui minha caminha, tenebrosa aqui, mano Já tirei um ronco nela E eu já bolei aqui meu baúzinho também, coloquei meus itens Porque tava com muito item aqui no inventário, isso é louco, mano Item pra caramba E eu acho que eu vou deixar também essas barras de ferro aqui Com essas Blueberry e tudo mais Escarvão também eu acho que eu não vou precisar Flecha, é, vou deixar tudo que eu não preciso Vou deixar a crafting table aqui também Essa madeirinha que tá sobrando Esse diamante eu vou precisar deixar, com certeza, é Com certeza E temos aqui nosso livro de pontinhos E também a pontuação, né? A gente tem que deixar sempre eles espertinhos ali Porque a qualquer momento eu posso fazer um ponto E tenho que ficar consultando Porque eu não decorei esse negócio não, fi E hoje é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um rolê Encontrar uma mulherada aqui, né? Tomara que tenha pessoas aqui nessa vila Porque faz tempo que eu não entro, mano Faz um tempo que eu não entro aqui No servidor Eu tô com medo de não ter ninguém A gente vai em busca da mulherada, mano Aqui no server A gente vai ter que ir em busca da mulherada Caraca, bicho Não tem ninguém mais Ah, tem sim, ó Tem gente ali na casa, já vi, já Já avistei a novinha no grau E vou descer aqui Eu tô meio perdido Eu nunca entrei nessa casinha aqui Eita, pega Tá todo mundo trancar a fiada ali Nossa senhora Meu Deus do céu E como é que entra nessa parada? Como é que entra nisso? Tem uma portinha? Deixa eu ver se tem uma portinha Não, não tem portinha Beleza Eu vou então colocar um bloco aqui Ai, tem a galinha do capiroto Tem a galinha do capiroto aqui, Jesus Cristo Nossa senhora Eu vou subir aqui e vou pular Meu Deus Meu Deus do céu Nossa, eu vou trancar ali Que fiquei com medo Fiquei com muito medo Se essa galinha sobe aqui Eu acho que ela mata o pessoal, se pá Deixa eu ver aqui Já vou ver se tem uma mulherada Nossa Aí sim, hein Que que é isso, mano? Nossa, tinha a porta aqui Eu não tinha visto Meu Deus do céu Mas não dava pra entrar de qualquer jeito Tá, beleza Deixa eu trocar ideia com alguém aqui Vamos achar uma novinha da hora Tinham falado pra eu trocar ideia com a loirinha Eu vi no vídeo Eu tinha visto isso daí Então vamos meter o louco aqui Interação Vamos ver o que ela tá querendo mais Ah, ela tá querendo que eu mexa na mão dela Tá, pega na mão dela Beleza, então E aí, belezinha, mina? Como é que tá aí? Tá metendo louco aí com o hatch Que chapéu maluco é isso, tio? Olha Meu Deus Que que é isso, mano? Na cabeça dela É um duende Um mágico Sei lá Um mago Tem tipo um cajado na mão, mano Cajado dos deuses Sei lá Deixa eu conversar com ela aqui Vou perguntar pra ela Vamos ver se dá, né? Pra conversar Shake hand de novo Meu Deus Ou será que eu falei com outra? Eu falei com a Edna agora Eu tô perdido É a Edna e quem? É ela Tá, eu quero a Edna Edna, você vai vir pra mim Você vai meter o louco aqui Vamos aí, interact Eu vou agora Já que eu dei muito shake hand Já baixou Então agora eu vou brincar Brincar com ela Tá, ela achou mais ou menos engraçado Pelo jeito ali Mas Mas eu fiz uma piada com Acho que ovelha Pra ela E ela gostou Mano, esse pessoal O que eles tão fazendo, mano? Tá muito estranho isso aqui Tá todo mundo um em cima do outro Ô, filha Calma aí Eita, pega Deu uma bug do Milena aqui Vamos falar de novo com ela Mano, eu preciso Opa, coraçãozinho, ó Dois coraçãozinhos Meu Deus do céu Vamos dar uma shake hand Aqui de novo Eu sei que já tá ficando De abaixo Eu não posso ficar falando Muito com ela Mas eu vou dar um shake hand De novo Tá, beleza Maisinho De novo Vamos ver aqui de novo Opa Joke 74% Vamos lá Ah, dá aquela risadinha Ha Tipo Ha Tipo Rir pra não chorar Tá ligado? Vou mandar um outro joke Eu vou arriscar No outro joke Aqui eu preciso Tá, é Já tá começando Parece Deixa eu ver O que ela falou Ah, ela achou engraçado Ela perguntou Sobre as vacas Se eu já ouvi Alguma coisa Sobre as vacas Eu não sei Eu preciso falar com ela Mas tá uma muvuca Aqui Deve ter um Um spawn De dragonite Aqui Não é possível Tá todo mundo Em cima do outro Tá todo mundo Em cima do outro Calma aí Edna Cola aqui mano Ô, tá tirando Vamos trocar ideia mano Tá, vou dar uma shake hand De novo 62% Tá interessante ainda Ah Tá, Edna Tá começando a ficar ruim É, vamos ver de novo aqui Deixa eu clicar em interact Com ela Opa Shake hand De 80 Molecote Opa Aí sim Tá indo maisinho Tá aumentando Eu tô conquistando Vou conquistar Se é louco 84% De novo Shake hand Vou meter o louco De novo mano Eu vou conquistar Essa mina velho Só que eu preciso Que ela me siga velho Eu preciso que ela me siga Como é que faz Ah Follow me Vem cá mano Ela tá me seguindo Vamos dar um rolê Aqui fora tia Aí ó Vamos ver Esse sol lindo aqui É maravilhoso Cola aí Cola aí no grau Travou filha Ó Ela bugou mano Vai aí Vai aí Colou Boa Aí ó Cê tá vendo Esse sol lindo Dia muito lindo Igual Esses seus olhos Azuis Muitos bonitos Muito belo Só não é belo Esse chapéu seu Mãe Tirando isso De boa né Não Não fica brava Não Ó Ó Eu falei na brincadeira Cê sabe que eu gosto de brincar Pô É Fica de boa aí Ai Que você é muito Eu morri muito ainda Nessa série mano Ô Abre a porta Pra falar comigo Como que eu vou apertar Sua mão desse jeito Cola aqui Desgreta Cola aí Ixi Meu Deus do céu Ela não gostou muito Da aperto de mão não É Não gostou muito não Eu vou Eu vou apertar de novo Acho que eu apertei muito forte Nossa Deixa quieto Já falei demais com ela Tá dando ruim Tá bom Ed Eu sei que você tá brava Que eu zoei seu chapéu Eu vou deixar você de boa aí Depois a gente troca ideia Porque pelo amor de Deus Você vai ficar brava comigo não Tá Beleza Ed Tá Não quero discutir com você Tá bom Já tô tendo a discussão De relacionamento aqui Eu vou trocar ideia com essa mina Que tem uma vara de diamante Aqui que eu acho que é melhor Não tô entendendo nada Essa menina aqui Mas beleza essa Deidre Deidre? É Acho que é a Deidre O nome dela Tá Vamos já meter o louco nela Já chegar numa brincadeira Já E aí Mandar um joke aqui Beleza Ela gostou Parece que ela gostou Vamos lá Interact de novo Shake range agora Beleza Tá gostando Mano Hoje vai ser o dia da conquista Tem que Começar a conquistar As menininhas daqui E daqui a pouco Tem que começar a fazer os filhos Né fi Vai ser um episódio Conquistando Eita pega Já não gostou Essas meninas Tá de TPM Não é possível Não é possível Eu vou dar um rolê Nas outras casas Deixa eu tentar sair daqui Que tá difícil Meu filho Tá difícil Tá vou ter que dar um pulinho Do Urangotango aqui Deixa eu ver se eu consigo Beleza Vou ter que Ou não né Deixa eu quebrar esse bagulho aqui Tranquilo Quebrei Não precisa me seguir mais O Edna Sei que você tá brava comigo Mas se quiser Eu dou um aperto de mão pra você Ou vou fazer um chat Deixa eu ver Shake range Será Vamos arriscar no chat Primeira vez Ah é Gostou Parece Ela falou que tá Tá tudo bem com ela Não sei o que lá Deixa eu ver aqui Interact de novo É Já começou a cair de novo Beleza Vamos tentar achar outras menininhas aqui As menininininhas Vamos ver aqui Menininininha Cadê vocês Essa casa tá vazio Meu Deus Edna Você pulou O barraco Atrás de mim Nossa senhora Você gostou de mim mesmo hein Fia Tá cola aqui vai Edna Eita pega Teleportou Tá eu vou ter que dar Stay here Acho que nela Pra dar certo Eu vou dar o último interact Com ela Porque ela tá muito Atrás de mim né Eu sei que eu sou gato demais A Edna tá gostando de mim Eu preciso saber aqui Falaram que eu só posso flertar Quando tiver coraçãozinho amarelo Quando tiver coraçãozinho amarelo Será que eu arrisco no joke Vão tentar o coraçãozinho amarelo 3, 2, 1 Bora Deu certo Caraca 4 coração Mano Joke Shake hand Já foi um joke Vamos shake hand Meu Deus Deu certo Vamos ver se a Edna tá no coração amarelo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cadê Cadê os coração Tá 4 Tá 4 coração Tá quase saindo da joga o monstro Joke 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 Não entendi Não ela não gostou Ah não Tem que estar 4 coração ainda 3 Ah caiu Não vou deixar quieto um pouco a Edna aí Tá mas tá 3 coração Tá bom Fica aí tá Fica aí A gente já trocou nossa ideia hoje Eu acho que eu vou sair pela portinha ali da frente E vou colocar o bloco de volta É melhor É melhor É melhor Acho que vale mais a pena Tá deixa eu abrir a porta amigão Aí valeu Tamo junto Tamo juntasso aqui no rolê Beleza Não dá pra sair ainda Vou quebrar mais um bloco Aí agora deu Vou colocar os blocos de volta agora Cadê o outro bloco que eu peguei Não veio Então vamos pegar aqui Opa Não galerinha Não era pra vocês sair Ai meu Deus do céu Cola pra dentro Cola pra dentro Desgreta Seus filha da mãe Não era pra você sair Cara Aê Fica trancado aí Agora você vai Você pode morrer aqui Cara Entra lá Entra Isso Entra Raya Raya Guarda a espada e entra Pelo amor de Deus Você tá me tirando Não é possível Meu Deus Deixa eu ir atrás do resto Que tá escurecendo nessa bagaça Eu tô ficando preocupado Tem uma menininha loira lá dentro também Eu vou meter o louco nela Pessoal Quero que vocês já comecem comentando aí Se vocês acham que a Edna Tá caindo no meu papo Eu preciso saber Você acha que tá dando certo? Vocês acham? Eu acho que a Edna Tá caindo no meu papinho Só não sei como é que entra Nessa casa aqui Onde que tá a porta? Eu sou bem cego Tá ligado? Aqui achei a porta Meu Deus do céu Vamos ver aqui Opa Acho que eles não saem Se tiver um Um degrau assim De dois blocos Então eu vou continuar Essa tática aqui Não sei se é alguém que fez isso Sei lá mano Mas eu vou meter o louco aqui Beleza Vou colocar aqui Tranquilo Entrei Tranquei Eita Pega Eita galinha do capiroto Sai daqui desgreta Matei Nossa mano Da onde brotou essa galinha bicho Nossa Tô cegão Aí Vou trocar ideia Ah é É a Edna Mano Edna O que você tá fazendo aqui mano Ela tá dormindo gente De noite o pessoalzinho dorme Ah Olha como é a Edna Bonitinha dormindo Ah Pessoal Então eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu dando ideia nas novinhas No baile aqui Né E eu quero que vocês comentem aí O que vocês querem que eu faça nos próximos episódios Já deixa o like Compartilha Minhas redes sociais estão aí na descrição Certo Quase fiz transmissão ao vivo aqui Mas tá de boa Ganhei um bagulho Card of Blindness Tem que pesquisar depois O que que é isso Tenho que dar uma pesquisada E é o seguinte No próximo episódio eu vou tentar conquistar a Edna Em busca da conquista da Edna Eu preciso Preciso conquistar ela Outra mano Essa moreninha aqui É interessante também Tá dormindo Tá bonitinha né Então é isso pessoal Se vocês repararam Que eu tô com o microfone meio estranho É por causa que eu tô na casa do meu irmão Tô usando o PC dele É diferente tá Então é isso Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto Fui